Música Mas se concentrar eu vou tentar alguma coisa para melhorar É importante quando se dizem mas nada me acontece com meu dia Tô perdido, sei que tô, sério, paradoxal Problemas do cotidiano eu já não sei como resolver Tô com medo, me desisteu, me desisteu, me desisteu, me desisteu, me desisteu, me desisteu Tô com medo, me desisteu, 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 me desiste É bem como companhia Com o velho, é bem, é bem Lá da filha, lá da filha Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Amor de fartura O poderinnene O mundo está acontecendo Poderia mesmo clicar Transfaios do nosso segundo Aparece em pé E eu só queria tudo Aparece em pé Eu vou te ver como um bom pra mim Tudo é que me desiste o meu Me leva a mim, me leva a mim Obrigado.